Olá, belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje mais um vídeo de reciclagem que eu sei que vocês amam. Então hoje nós vamos aprender a reciclar caixinhas de papelão, caixinhas de sapato e todas aquelas caixinhas aí que você recebe de utensílios domésticos e que vai tudo pro lixo e que causa aí tantos danos pro meio ambiente, né? Gente, material reciclado é sinônimo de ganhar dinheiro, gente! Porque você muitas vezes vai na papelaria pra comprar material sendo que você tem uma coisa que você vai jogar fora. Fica lindo! Vocês vão ver o final desse trabalho, como fica maravilhoso e como é gostoso. Eu posso afirmar pra vocês que esse trabalho é viciante. A gente começa a trançar lá com EVA nas caixinhas e não quer parar mais. E fica uma coisa tão bonitinha que dá até pra fazer pra vender ou pra presentear. E ó, esse trabalho não dá só pra caixas de papelão não, tá? Você pode fazer em vidro, capa de caderno, você pode fazer em latas, latinhas de conserva, latas de leite que são maiores, lata de lixo, de tinta, dá até pra fazer em cestos, tá bom? Então, fique comigo até o final desse vídeo e aprenda esse artesanato maravilhoso que vocês vão amar. E depois que terminar o vídeo, comentem, digam o que vocês acharam, deixem sugestão pra novos vídeos, tá bom? Que a gente vai se esforçar pra trazer pra vocês. E ó, meu like positivo, já clica aí, ó. Antes que acabe o vídeo você esqueça. Não custa nada pra você, mas significa muito pra nós aqui do canal, tá bom? Bora lá, vamos começar o vídeo de hoje. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer as nossas caixas organizadoras, você vai precisar de uma caixa de sapato. Primeiro passo, nós vamos cortar e vamos tirar fora esta tampa. E depois, em seguida, nós vamos desmanchar esta caixa. E depois, em seguida, nós vamos fazer as caixas organizadoras. Agora, nós vamos pegar um tecido da nossa preferência e vamos encapar toda esta parte de dentro. Eu vou estar usando cola branca de artesanato, tá, pessoal? Agora, nós vamos esperar secar. Depois, nós vamos virar do outro lado e recortar todas essas sobras, ok? Bom, pessoal, depois que secou, tá? Eu cortei todas as sobras de tecido. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar novamente a nossa caixa como ela era. E vamos começar a trabalhar com ela pro lado de fora. Pessoal, depois que secou a nossa caixa de sapato, nós vamos cortar várias tirinhas de folha de EVA. Você pode cortar da largura que você quiser, tá? As minhas eu cortei com um centímetro de largura do tamanho da folha inteira do EVA. Você vai cortar várias folhas, dependendo do tamanho da caixa que você for usar. Aí, nós vamos pegar aqui na lateral da caixa e nós vamos começar a pregar as nossas tiras. Vai pegar e vai colocar aqui, ó, uma do lado da outra. Bem certinho, até chegar aqui. Bom, pessoal, depois que você colou todas as tiras, ó, elas estão soltas, tá? Ela tá colada só aqui na bordinha. Aí, nós vamos pegar uma tira extra. Nós vamos colocar aqui no cantinho. Em direção ao contrário das que a gente colou, ó. Tá? Então, nós vamos passar aqui, ó, por cima da primeira. E vamos passar por baixo da segunda. Por cima da terceira. E por baixo da quarta. E assim vai sucessivamente trançando até eu chegar ao final, ok? E aí, a gente vai pegar uma outra fita e vai colocando, vai colando e trançando até chegar aqui. Quando terminar, nós vamos repetir todo o procedimento em toda a volta da caixa, tá? Então, eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tá vendo, meus amores? É super simples. O que você começou em cima, no próximo começa embaixo. Depois em cima, embaixo. E aí, é só ir virando a caixa e ir trabalhando, tá? Olha como é que tá ficando. E o Chargy me ajudando, né, Chargy? Tá adorando, tá tentando pegar o rabo do paçoca, ó. Pronto, pessoal. Cheguei até o final da caixa. Agora, eu vou fazer a parte de baixo. Então, continua no mesmo esquema. Vai pegar a fita, ó. Vai colar aqui. E vai continuar trançando. Bom, pessoal, eu vou continuar trançando aqui a minha caixa, porque ainda vai algumas horas de trabalho. Mas já dá pra vocês terem uma noção de como que vai ficar. Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, que quando for acabando o comprimento da sua fita, é só você pegar uma outra fita, colar com cola quente e continuar o trançado, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.